MÚSICA 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 Você quer maconha? 郭ez Você quer maconha? E a cocaína? Bom, como foi falado, agora a gente vai fazer a busca Ele não fala nada, mas você já falou, a palavra já soou Tem mais coisas? É, acho que tem Tá escrito aqui, não foi nós colocando Tá escrito aí, ele tem capacidade Vamos nós olhar tudo e aí ele se segurar Tem que fazer isso muito tempo Eu imagino Eu já tenho 28 anos Eu imagino Como você não conseguiu largar do dia, você quer até o que eu vou traficar Não, não, você já passa só Vamos lá Vocês aí Pessoal, ó Tchau 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 Tchau